O Rio Xingu abriga a maior hidrelétrica 100% brasileira. É lá que fica a usina de Belo Monte, que entrou em plena operação esta semana. A geração de energia limpa deve atender 60 milhões de brasileiros. Conheça agora, na reportagem da Gabriela Noronha, os projetos de saúde, educação e saneamento na região da usina. Com 1,8 mil quilômetros de extensão, as águas do Xingu hoje são a força motriz para a geração de energia da usina de Belo Monte. E para diminuir os impactos socioambientais na região, a Norte Energia, empresa responsável pela usina, vem desenvolvendo algumas ações e a nossa equipe navegou no Xingu para saber mais sobre essas iniciativas. Logo à margem direita do rio, encontramos o sistema de transposição. O serviço é gratuito e tem a capacidade para transportar embarcações de até 35 toneladas entre os dois lados do rio. Sem o sistema de transposição, as embarcações não iam conseguir trafegar neste trecho do rio, onde fica a barragem de Pimental, que é a principal da usina hidrelétrica de Belo Monte. Desde que entrou em funcionamento, o sistema de transposição já permitiu a travessia de mais de 148 mil pessoas e cerca de 43 mil embarcações. Funciona 24 horas por dia. Se você passar aqui à noite, você vai ter alguém de manhã à tarde, domingo, feriado, todos os dias. Você mantendo a navegação, você mantém a relação social, o escoamento da produção e uma série de outras questões que o rio oferece para a população. Continuando pelas margens do Xingu, encontramos a Casa de Antônio, que acaba de receber a visita de profissionais do Programa de Controle da Malária. A ação é financiada pela Norte Energia em parceria com o Estado do Pará e municípios. Acabou aqui, acabou mesmo a malária na nossa região aqui de Altamira. Todas essas ações fazem parte do projeto ambiental da Belo Monte, que traz mais de 110 programas voltados ao desenvolvimento e à qualidade de vida nas comunidades da região. Altamira é a cidade mais populosa do entorno da hidrelétrica e foi o município que recebeu o maior investimento. Mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais já foram investidos aqui em obras, como ampliação do sistema de abastecimento de água e a construção do sistema de esgotamento sanitário. Em função da Belo Monte, a empresa responsável pela usina também construiu cinco novos bairros na área urbana de Altamira. Cerca de 3.800 famílias que antes moravam em Palafitas, hoje residem em casas de 63 metros quadrados. Nesses bairros, a Norte Energia promove ainda cursos profissionalizantes para a população, que vão desde informática, mecânica de motocicleta e corte e costura. É mais um diferencial para o currículo da gente, no caso, né? Essa oficina veio para melhorar muito a vida do povo aqui. Essa ação, ela é perene, ela é sustentável, né? Estamos aqui, permaneceremos aqui, isso é só o começo.